Aê DJ Marcos Vinícius, Pitbull pra Beto, o resto é virar lá, é virar lá pra colar Tentei me apegar por ela, mas não vai dar certo não Ela disse pra eu ficar com ela, eu vou ter que deixar o meu bailão Mas eu sou da vida louca, muito envolvidão e não me apego nessas loucas Queda sentadão, brota a chapa e tira a roupa, vai ser botadão, todo loucadão Mas nada de romance, eu não sirvo pra isso não Que hoje vai ser plot, plot com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar com meu plantão Cê tá muito emocionada querendo o meu coração Mas você sabe que bandido não tem sentimento não Que hoje vai ser plot, plot com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar com meu plantão Cê tá muito emocionada querendo o meu coração Mas você sabe que bandido não tem sentimento não Não tem sentimento não Não tem sentimento não Aê DJ Marcos Vinícius, pitbull pra Beto O resto é virar lá, tá com raiva Tentei me apegar por ela Mas não vai dar certo não Ela disse pra eu ficar com ela Eu vou ter que deixar o meu bailão Mas eu sou da vida louca, muito envolvidão e não me apego nessas loucas Queda, queda sentadão Brota a chapa e tira a roupa Vai ser botadão Vai ser botadão Tô colocadão Mas nada de romance eu não sirvo pra isso não Que hoje vai ser plot, plot com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar com meu coração Cê tá muito emocionada querendo o meu coração Mas você sabe que bandido não tem sentimento não Que hoje vai ser plot, plot com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar com meu plantão Cê tá muito emocionada querendo o meu coração Mas cê sabe que bandido não tem sentimento não Não tem sentimento não Não tem sentimento não Aê DJ Marcos Vinicius Pitbull pra Beto O resto é virar lá, tá com raiva